Olhe no espelho Te enlouquece e envelhece com você Olho no olho, cara na cara e a palavra pra dizer Olho no olho é coisa rara, sinceridade pra viver Amarelou, fugiu, fechou os olhos pra não ver Se envergonhou, sorriu ou fez de conta que nem era você Amarelou, fugiu, fechou os olhos pra não ver Se envergonhou, sorriu ou fez de conta que nem era você Olhe no espelho, diga pra ele, diga então quem é você O que te move, o que te apressa, o que te leva a fazer Quem foi que disse que isso é certo, quem inventou essa lei Vê se reage uma vez na vida, não vá atrás de ninguém Olho no olho, cara na cara e a palavra pra dizer Olho no olho é coisa rara, sinceridade pra viver Amarelou, fugiu, fechou os olhos pra não ver Se envergonhou, sorriu ou fez de conta que nem era você Amarelou, fugiu, fechou os olhos pra não ver Se envergonhou, sorriu ou fez de conta que nem era você Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do A CIDADE NO BRASIL